Uma amizade rara entre guardas municipais e um garoto de 11 anos que tem nome de craque do futebol mobilizou a corporação no bairro Padre Eustáquio, aqui em Belô. E esse nome é forte mesmo, Riquelme. Ou Riquelme, um dos maiores jogadores da história da Argentina. Ele é fã dos agentes e sonha em servir a sociedade, assim como os amigos de farda. Nesse Natal, ele e a irmã mais nova receberam uma visita surpresa. Basta as viaturas da Guarda Municipal apontarem no alto da rua para os irmãos Riquelme e Valentina saírem correndo para conversar com os amigos. Essa já é uma tradição antiga. Chegamos minutos antes desse encontro para entender melhor a paixão desses dois pela Guarda Municipal. Eu gosto porque eu quero ser, né? Quando eu crescer, eu quero formar, ser guarda, policial. Esse é meu sonho, meu e dela. Sempre fica ali na frente, a gente dá tchau para eles. Quando eles param, a gente cumprimenta, né irmã? Você gosta também, Valentina? Gosto. Tá explicado. Agora sim, pode voltar lá para o momento da chegada, porque tem muita surpresa vindo por aí. A gente tem três surpresas para você, tá bom? Na verdade, é uma para você, uma para sua mãe e uma para a Valentina. E depois tem a cereja do bolo, que a gente vai ver se você descobre o que é. Segundo a sua mãe, é o seu maior sonho. Vamos ver se ela não vai desapontar a gente, pode ser? Então vamos descer com os presentes, então. Haja ansiedade para abrir os presentes. Alguém ajuda a Valentina também, que ela está curiosa. É uma caixa labarca. Uma boneca. Que linda, filha. Mostra para ele. Gostou? Gostei. E o que tem naquela outra sacola lá que você já abriu correndo? Na roupa. É roupa? Bonitona essa roupa? Por último, mas não finalmente, chegou a vez da mamãe Simone. É um jogo de copos. Não, parece que foi o dia de ganhar presente. Contra eu ganhei um do meu filho também, por causa da casa nova, né? Agora, lembra que o agente falou que teria a cereja do bolo? Pois então, chegou o tão aguardado momento. É um videogame! É um videogame! Nossa, que legal! O Riquelme até tentou, mas não conseguiu segurar a emoção. Eu te agradeço muito. Eu tenho muita gratidão por você ter realizado o meu sonho, que eu mais queria. Que essa bonita história de amor e amizade sirva de estímulo para você também. Que a esperança nunca se acabe e que você tenha força de vontade para correr atrás dos seus sonhos. Feliz ano novo! Ou melhor, feliz vida inteira. Afinal, assim como o Riquelme, já estamos de olho no futuro. Atenção! Sentido! Cessa! Música 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 Obrigado.